Olá, começando mais uma tarde maravilhosa. Gente, muito obrigada. Eu sei que você estava esperando esse cara a cara de hoje. Vai ser um cara a cara muito especial. E hoje, claro, não podia faltar quinta-feira, alguém muito especial para falar comigo. De cara comigo, sem vergonha, sem máscaras e com visão de águia. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, mais do que especial, porque foi polêmica, coisa que eu nunca vi ele envolvido em polêmica. Mas como colocaram ele na polêmica, ele saiu muito bem. E é por isso que ele está aqui de cara comigo, para falar tudo o que você precisa saber do que rolou nos bastidores. Senador Plínio Valério, que é também pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Ele é do PSDB e ele vai explicar tudo para você. Boa tarde, senador. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Sleira. Eu estava esperando o seu convite e aceitei com o maior prazer. A gente já conversou uma vez e eu tenho convicção de que a conversa vai ser muito boa. É bom conversar com quem a gente gosta, né? Que a gente consegue fluir. E essa semana eu nunca lhe vi em polêmica. O seu nome nunca foi envolvido em escândalos, o senhor nunca esteve nem nas páginas policiais e muito menos envolvido em portais e blogs fofoqueiros. E agora todo mundo começou a falar de algo que lhe envolveram, porque não queriam de jeito nenhum o senhor como possível pré-candidato. Aí o senhor disse, pois agora eu sou pré-candidato. Bateu. E aí me fale um pouco dessa polêmica, eu não vou falar nem o nome da pessoa, mas eu queria que o senhor falasse dessa polêmica que acabou lhe envolvendo. Decidi ser pré-candidato. Eu levei, na verdade, Sleira, quatro meses para admitir a possibilidade e nessa transição de dizer não para o eleitor, o senhor tem que sair candidato, o senhor tem que dizer não, não, não. Depois eu passei admitindo a possibilidade. Aí cheguei à conclusão de que vou sim, o que me motivou mesmo. Porque eu sou daquelas pessoas, Sleira, que acham o seguinte, se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você passa a ser responsável por tudo de mal que acontecer. Sim, claro. Então esse ato de omissão vai causar projismo lá frente. E aceitei. Foi dizer que aceitava, porrada começou. E ela tem origem, veio do Arthur Neto. Ela tem origem, ela veio de lá. Mas, para a minha surpresa, nós fomos correligionários. Pois é, o que assustou todo mundo, porque o senhor é do PSDB, foi um senador, é um senador muito atuante, que representa muito bem o PSDB e, de repente, o correligionário, o seu parceiro, uma pessoa não quer. Mas sabe o que aconteceu? O Arthur está há tanto tempo no PSDB, 32 anos exatos, que ele já confunde o CPF dele com o CNPJ do partido. Ele acha que o PSDB é dele, né? Ou então que ele é o PSDB. E não é. E, atualmente, o Arthur passa por um desequilíbrio que ele não conseguiu conviver com o fato de ser ex. Ele não conseguiu sair da ribalta. Ele pensa que está na ribalta. Hoje ele é ex-deputado federal, e digo isso sem nenhuma gozação, sem o menos por ele. Sim, ele é ex. É ex-senador e ex-prefeito. E ele tem que entender, e eu estou senador, e eu estou senador colocado por você que votou em mim. Então, eu tenho que fazer respeitar esse mandato. E ele não está conseguindo conviver com isso. Ele me viu. Por que ele quer o amazonino e eu não? Porque o amazonino nem do partido dele é. E adversários ferrenhos, de um atingir o outro. Sim, conseguiram brigas horrorosas. Então, na realidade, não é que ele queira o amazonino, é que ele não me quer. Mas a gente vai ter que se entender. Porque ele esteve visitando a Nacional, foi chorar no colo do Dória, chorou, o colo interviu por ele, e ele foi bem recebido lá. Então, divulgaram que o amazonino era o candidato do PSDB. E não é, e não vai ser. Eu tenho garantia da Nacional de que o amazonino não entra no PSDB. Isso, eu perguntei, posso afirmar? Pode. E eu vou conviver. Eu nasci para a luta. Eu cheguei ao Senado com muita luta. Eu cheguei ao Senado após 14 eleições. E eu ganhei só 4. Perdi 10, foi 11. Essa aí foi 15 eleições. Está acostumado a lutar. Está acostumado a lutar. E muitas das vezes sozinho. Porque eu vejo o senhor assim... É, sozinho. Às vezes a pessoa... Está com o povo, mas eu falo assim, com aquele povo da antiga, sem apadrinhamento, as pessoas que tendo puxar hoje o seu tapete, elas não acreditaram. É chato. Não, não engoliram. Amazonino, Arthur, Eduardo, esse pessoal não engoliu o fato de eu ter sido o senador mais votado, acho que da história. Sim. Eles não engoliram e tratam desse jeito. Mas a gente tem o povo. Eu saio na rua, é selfie. As pessoas não têm o que dizer de mim. Elogio. Tanto é que eu fui eleito lá mostrando o CPF. E eu continuo mostrando o meu CPF. Não vou fazer campanha com isso. Mas eu sou estranho. Não sou. Querem me jogar no encontro das águas. Por quê? Porque eu sou diferente dele. E eu não preciso dizer que sou. O meu comportamento compromete o comportamento deles. Daí essa hostilização. Você acha que ele puxou o seu tapete? Você acha que essa postura dele chegou a puxar? Porque puxar o tapete é uma coisa muito séria. O cara, ah, não quero, puxa o tapete, fala mal. Tentou puxar o tapete. Tentou. Levar o Amazonino, o Amazonino não vai. Agora estão fazendo lá uma encostubrança, como a gente chama no interior, uma costura lá para ver se o Amazonino vai para a cidadania, para me atrapalhar lá na frente. O que eu sei é o seguinte, o que me move é poder fazer as coisas. O que me move mesmo é saber que eu posso fazer. Será que é porque você é muito forte para vir para candidato? Isso, isso, com certeza, absoluta. Se fosse uma pessoa fraca, eles iriam dizer, não, pode ficar aí, porque não fede nem cheiro, aquela história. Pode botar 10, 20, 30, mas quando vem a candidatura como a minha, que já venci todos eles, aí lá vai essa história toda. Mas isso não atrapalha a gente. Mexe, quando mexem com a minha família. O Arthur mexeu com a minha família, citando a minha filha. Isso é chato, isso é chato. E eu reagir à altura. O que é que eles fizeram comigo? Me acuaram na sala, no canto, não deixaram espaço para respirar. E eu, como leão que protege sua família, fui para cima. E fui para cima e vou para cima. Eu acho, assim, senador, uma das coisas que a gente percebe, principalmente nesse grupo político, é que quando eles não estão conseguindo de uma forma normal, de uma disputa normal, no campo das ideias, ou até mesmo cara a cara, eles apelam para usar aquilo que realmente a gente ama, que é a família, que são os filhos, inventar história. Inclusive, o senhor sabe que existe uma militância virtual atuando já desde a época em que Arthur era prefeito. Como é que o senhor vê isso? Porque o senhor está no PSDB, nós tivemos muito embate com relação a isso, não concordo com essa militância virtual do mal, porque a gente percebe que é um ataque do mal. Como é que o senhor lidou com isso essa semana? Porque o senhor não é... Eu sei que o senhor não tem ninguém disparando, fake ou memes. Mas como é que o senhor lidou com isso? Como é que foi para o senhor ser atacado dessa forma? Eu diria até que eu fui menos atacado do que ele foi, pela população, pelas pessoas que não gostam dele. Eu sei de onde veio o pagamento, eu não sei a pessoa que está fazendo. Foram, claro, blogs, portais aspiados mesmo, que inclusive comprometem a atuação dos bons portais das duas empresas. Sim, claro, isso é péssimo para a gente. A sorte é que a gente tem alguns bons que nos entrevistam para saber a verdade. Então, o que inventaram de mim foi fácil, foi fácil de... Inventaram que a minha filha é da Cefaz no cargo político, cargo político. A minha filha é concursada na Cefaz há 16 anos. Inventaram que eu gastei 400 mil reais com um portal. Pois é, essa história desses 400 mil reais é surreal que conseguiram colocar. Num portal, né? Na realidade, a gente tem verbas para você fazer a divulgação do teu trabalho. E eu concentrei tudo no jornal. Que são esses panfletos, são jornalzinhos. São os jornais mesmo, é da todo teu trabalho mesmo, né? Aí eu fiz o jornalzinho, que era o meu saudoso amigo, que está fazendo uma falta danada, que era outro furtado. Então, a gente fez jornalzinho, pagando por esse jornalzinho 15 mil reais por mês. O que quatro anos deu isso, que é a divulgação. A minha despesa que eu gasto... É necessário que você faça isso. E é bom que... deixa eu virar para cá, é bom que você saiba que vai esse número todo. Mas eu gasto, primeiro ano, primeiro ano, eu gastei 30% do que é disponibilizado para mim. No terceiro ano, eu gastei 50% do que é disponibilizado para mim. E no terceiro, eu gastei 50%, ou seja, eu gasto metade do que é disponibilizado. Porque eu só uso no que é necessário. Nas viagens, gasolina a gente usa quando tem que usar. E também na divulgação, porque se eu não fizer minha divulgação... Ninguém vai saber o seu trabalho. Inclusive, gente, olha só, ele tem aqui um livro, Senador da República Plínio Valério, onde tudo o que ele fez e tudo o que ele falou está aqui no primeiro ano. É super necessário. Você, eu ganhei já o meu aqui, nós vamos publicar. É muito importante o político prestar conta. É uma forma que o senador Plínio Valério tem. É divulgar, é através disso aqui, é que a gente consegue entender o trabalho de um senador. Gente, já volto para a polêmica, porque tem algo também que eu quero falar com você, que é bem legal, que é o combate à violência nas escolas, combate à violência contra a mulher nas escolas. E isso aqui é uma bandeira fantástica. É a lei número 14.164 de 2021, de autoria do senador Plínio Valério. Eu queria muito que você publicasse, minha equipe já colocasse essa matéria no ar. Vocês sabem que eu sou da virada feminina do Amazonas, e uma das nossas bandeiras é exatamente o combate à violência contra a mulher em casa. E eu quero que o senhor fale para a gente... Não, depois o pessoal, o senhor sabe que o pessoal gosta da fofoca, né? Sim. E a gente volta já já. Mas eu gostaria muito que o senhor falasse qual foi a intenção do senhor em fazer essa cartilha para as escolas. Agora ou depois? Agora. Depois eu volto com a polêmica. Eu levei isso para Brasília como xodó, porque eu acho que a gente tem que fazer uma revolução cultural na escola. O que a gente vê hoje? Lei Maria da Penha. Excelente a Lei Maria da Penha, mas ela não acabou com a violência contra a mulher, porque pune e prende. Sim. Pune e prende. É uma lei excelente, mas a gente precisa fazer a revolução na criança. Qual é a ideia dessa lei? É palestra, ela não é uma matéria obrigatória, na grade transversal. Ela não reprova. São as crianças que vão ouvir palestras de advogado, de psicólogo, de sociólogo, de jornalista. Vão palestra e essa palestra vai dizer o quê? Porque, criancinha, menino, homem, macho, você tem que aprender que mulher, quando diz não, é não. Você tem que aprender desde cedo que mulher não é a mercadoria, que mulher não é uma coisa que você passa de mão em mão, ela não é minha, não vai ser de ninguém. Então, você ouvindo isso na escola, você vai poder comparar na tua casa ou no teu vizinho. Porque, às vezes, a criança vê o pai bater na mãe e acha aquilo normal. É verdade. Isso não é normal. E, por sua vez, a menina, ela vai entender também e se valorizar. Portanto, isso aí, a bancada... Essa cartilha é fantástica. É, isso aí, essa lei, essa lei para mim, sabe, não digo que valeu o meu mandato, porque tem muito para fazer, mas valeu. A bancada feminina da Câmara Federal, que a gente vota no Senado, depois vai para a Câmara e volta para a gente. Sabe, elas vibraram e elas diziam sempre, gente, isso aqui foi feito por um homem, né? Que é muito difícil o homem pensar na mulher. Porque o homem de verdade, ele respeita a mulher. Eu fico até brincando, Suleida, às vezes, quando o cara fala, a mulher, eu digo, não fala, a mulher é mais forte que nós, cara. Eu dou um exemplo, bem vulgar, mas dou um exemplo. Quando separa, a mulher vai para o salão, para a academia, vai sair com as amigas. E o homem vai para a mesa do bar, ouvir Abílio Farias e Reinaldo Rossi. Agora tem o João, até Marília Mendonça. Vai ouvir, pois é, quem é o mais fraco? João Gomes. É o que vai encher a cara. Então, a mulher é muito mais forte. Quem carrega a criança quando o casal está andando na rua? É a mulher. Normalmente é a mulher. Então, a gente tem que respeitar as mulheres muito. E isso aí é o meu xodose. Daqui a geração, daqui a 20 anos, vai saber respeitar a mulher. Nós vamos voltar a falar desse combate à violência da lei, que foi criada, lei de autoria do senador Plínio Valério, combate à violência contra as mulheres nas escolas. Eu acho que essa castilha deveria, viu, senador, ir para o seu inimigo, que ele levantou a bandeira contra o senhor, porque ele já bateu na ex-mulher, nas duas ex-mulher. E eu acho que a gente, eu vou mandar de presente com o Arthur Virgília essa castilha. O senhor é adversário político do Amazonino? Não, não. Já perdi muitas eleições para ele. Já foi inimigo, alguma coisa assim? Não, nós fomos adversários. Nós somos do mesmo município, nós somos de Euronaté. Eu até já pesquei com a Amazonina aqui em Manaus. A gente uma vez foi pescar no Rio Branco. Eu gosto dele. O problema não é com o Amazonino. Você que gosta do Amazonino, o problema não é com o Amazonino. É a forma com que o Arthur quer fazer para se auto-beneficiar, quer usar o Amazonino para me prejudicar. Isso não é permitido. Você falou que eu fui atingido, fui. Acuaram o leão. Acuaram o leão. Acuaram e o leão está reagindo. Claro. E tem abertura nos portais que gostam do senhor. Tem, tem sim. Isso é muito bacana, porque já foi perceptível que tentar... Precitaram protagonizar algo, sobressair, acabou dando um tiro no pé. Engraçado. Eu estou a serviço do governador Wilson Lima. Quer dizer, um cara que tem 135 mil votos, vai estar a serviço do governador. Para quê? Por quê? E como? Eu estaria jogando fora, desmoralizando o voto que você confiou em mim. Quer dizer, ainda bem que elas são absurdas. E eles jogaram tudo de uma vez. Ou seja, não tem mais nada a dizer de mim. Eu ótimo que não tem. Se disser, estou me lixando. Não toca na minha família. Como você protege a sua e não toque na sua. O resto eu levo. Feio, barbado, bêbado. O que disser, vamos lá. O que disser do senhor vai. O importante é não falar da sua família. É fundamental. A família é sagrada. A mesma coisa eu falo. A tua família, minha, desde que está ouvindo a gente, é sagrada. Não se toca. Não se toca. Não é justo você fazer isso com quem está indefeso. E não tem culpa do pai se meter nessas coisas todas. Minhas filhas não queriam. Minha mulher não queriam. Eu não gosto muito de falar do que decidiu mesmo eu ser, porque me emociona e as pessoas pensam que a gente se emociona de graça. Saúde. Eu te dou só um exemplo. Vou te dar dois exemplos e depois te falo o que definiu. Uma criança chega de um município. A mãe me liga. Ela tem um ano. É cardiopata. Foi operada do coração. Nasceu só com o rim e com o fígado trocado. Não tem o que comer. A gente manda. Só por aquele momento. Dois, três dias, uma semana. Outro, a gente manda entregar uma cesta básica, que está aqui no interior. Chora emocionado. E a minha mulher que fez uma cirurgia, e aí que ela fez uma cirurgia, normal, né? Plano de saúde bom, mulher de senador, numa clínica particular. E teve problema. Teve um problema. E foi mal atendida. O médico operou bem, mas o atendimento pós-cirurgia foi péssimo. Ela adquiriu trombose no braço. Nossa. E passou cinco dias lá descobrindo que era esse, tratou, tratou. Quando ela chega em casa, assim, ela chega... Sabe aquela figura doente, impede-se? Meu marido, você tem que ser governador. Porque eu chorava quando via a situação dela. A partir daí, eu estou na luta. Então, o que vier, eu topo. Eu quero ajudar, né? Então, essa coisa que emociona, é chato falar, porque pensa que a gente está, né? Eu estou na luta. Estou na luta. Então, ele volta aqui e a gente tomou um pouquinho de água para relaxar um pouquinho. E você também. Nós vamos para os comerciais, porque o senador Plínio Valério está emocionando o público do CN7. Porque mexe, mexe com a gente. Não tem... Vamos lá. Já, já a gente volta. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do Estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vamos lá. Em Brasília, os boatos surgiram aqui em Manaus, de todas as formas. Dizendo que o senhor é candidato, porque quer atrapalhar a candidatura, né? Do Arthur Vigílio, a manta do senador Mazis. E assim, é um negócio tão surreal, parece que um está mandando no outro. O senhor, como é que é esse negócio de que o senhor é marionete? Parece que estão querendo mostrar. Tu lembra que lá na entrevista, lá atrás, eu disse que eles não engolem a minha. Sim. Eu sou senador da República, ouvidor geral do Senado, eleito pelos companheiros. Um dos senadores mais respeitados da República. E eles não engolem. Isso é fato de engolem. Aí fica querendo colocar. É, mas o povo não acredita nisso. Então, é risível, né? É hilário, porque o povo não acredita nisso. Seria, sabe, as mentiras que inventam. É como se eu não tivesse uma vontade própria, né? Identidade própria. Quando eu tivesse um puta trabalho, né? Que eu tenho. Se você comparar. Vamos lá, comparar rapidinho aqui. Eu te dei a lei de violência. Sim. Combate a violência contra a mulher na escola. Na escola. E te dei a autonomia do Banco Central. Duas leis importantíssimas. Eu pesquisei a vida do Arthur, a legislativa, e vou te mandar. O Arthur tem vários projetos, todos rejeitados, todos arquivados. Tem duas leis aprovadas. Uma, da aeronáutica, não sei de que. E sabe qual é a outra? Você vai prometer que não vai rir. Ele tornou o cupo açu fruta nacional. Seu churro que ele fez isso. É a lei dele. É a lei do Arthur. Ai, gente. Não tem o que fazer. Realmente, ele não tem o que fazer. E eu acho que está ficando pior ainda. Porque quando ele foi senador, ele só conseguiu duas leis. E uma delas se tornou o cupo açu como fruta nacional, que é uma fruta da região norte. É como se ele não tivesse passado todo esse tempo como senador e não tenha feito absolutamente nada. Porque a gente divide o trabalho. O legislador tem que legislar. Tem que ter leis. É o primeiro mandato seu como senador. Sim, sim. O senhor já tem duas leis aprovadas. Duas leis e uma já no gatilho. A gente vai ter, pelo menos, até sair lá. Se eu não for governador e continuar, vou ter pelo menos umas cinco leis. A gente tem que trabalhar. Um deles é legislar. Fazer leis, apresentar projetos, aparecer nos projetos dos companheiros, votar sim, votar não, votar veto. Agora mesmo nós votamos mais de 200 vetos. Agora mesmo na reunião do Congresso Nacional. O outro é emendas. Como eu te falei, de mandar essas emendas, mandar dinheiro para o interior. E o outro é tribuna. Eu consegui produzir um livro em um ano. Quer dizer, veio 21, pandemia, a vigilância acaba diminuindo. E o Arthur era muito bom de tribuna. Sim, ele era muito bom. As pessoas achavam bacana. Mas se você perguntar a produção legislativa... Ele subia na tribuna, falava contra o Lula, Lula, Lula. Foi o que ele mais... Ele cresceu com relação a isso. E hoje ele defende, né? E é esse cara que quer desqualificar a gente. Mas tranquilo. Eu sei o que sou. Eu nasci, eu estou na vida com a minha família para ser feliz. Eu acho que a única obrigação que o ser humano tem é ser feliz. E chegar ao poder para poder ajudar. Bem, eu quero contrapor e colocar uma situação que aconteceu. Em Brasília, o senhor teve uma oposição contrária à proposta feita pelo senador Rondolfo, aliado de Omar, Ziz, inclusive, e Renan Calheiros, de pedir uma nova CPI para a Covid do Senado. Então, quer dizer, o senhor não está amando de jeito nenhum o Omar. Porque o senhor foi contra, inclusive. Lógico, eu não assino. Como foi? O senhor disse, não vou assinar e acabou. Não vou. Eu digo, não venham com isso para mim que não assino. Já assinei a primeira, já virou um teatro e não assino. Eu gosto do Omar. O Omar é meu amigo. Respeito o Omar. Ele exagerou lá na CPI. Mas o problema é dele, Omar. Sim. Agora, eu fui eleito na chapa do Omar. O Omar teve muito menos votos que eu. O que não desmerece. Eu estou dizendo que isso é bobagem. O Arthur vai querer me meter nessa confusão dele com o Omar. Os dois têm que se entender. Eles vão disputar o Senado. O senhor não está disputando o Senado. O senhor é pré-candidato ao governo do Estado. E mesmo assim, estando na sigla dele, que é o PSDB, ele não... Não quer. Porque ele não me quer engolir. Eu estou aí. Em dois anos já fiz mais do que ele. Em oito. Nós vamos para os comerciais. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do Estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, senador Plínio Valério. O senhor já é um senador, o senhor não é candidato ao Senado, o senhor já tem um mandato na mão. E ainda tem quatro anos mesmo. Qualquer partido seria fantástico o teu senhor lá. Menos o regional. Menos o PSDB. A cúpula do PSDB, para a gente finalizar essa história, se eu entrar em outro assunto, a cúpula do PSDB nacional, como a gente está vendo essa briga, esse descontentamento entre vocês. Quando eu disse que eu queria ser, já topei ser pré-candidato, conversei com os senadores. O Tasso, o Serra, a nossa bancada. E eles fizeram um documento, os sete senadores do PSDB, nós temos, incluindo, eu estou lá nesse bolo, dando autonomia para que os senadores do PSDB candidato ao governo, e está lá escrito, porque eu não trouxe, deixei, que é bem no carro, Plínio Valério, Izalci Lucas, em Brasília, eu no Amazonas, e o Rodrigo Cunha, em Alagoas, dando autonomia para que a gente agisse. E foi aí que causou, quando eu disse aqui que eu tinha esse documento, que eu mostrei lá no Ronaldo Tiradentes, antes disso ele já tinha atacado, já tinha feito aquele vídeo terrível. Então a gente tem o apoio, sim, da Nacional. O que a Nacional quer agora? E com razão. Que pare essa briga. Eu também quero parar, sabe por quê? Porque você aí não merece esse tipo de coisa, você que está em casa não merece ver essa coisa degradante, que é um falando mal do outro, o outro falando mal de um, porque isso me baixa, isso me baixa, eu acabo me tornando igual aos outros. Sim, é verdade. Você nunca se envolveu em escândalos nem com ele. Pois é, Amazonas, quando ele manda Arthur, Arthur e Amazonas, estão juntos. Eduardo com Arthur, depois estão juntos. Amazonas, quer dizer, isso desmoraliza, desmoraliza os políticos. O Arthur já chamou para uma parceria com o Eduardo Braga para eleição para prefeito, ele colocou o Marcos Rota e aí depois brigaram. Traiu o Eduardo Braga e brigaram. Com o Amazonino sempre se une e depois eles brigam. Então nunca foi a sua vibe esse tipo de briga entre eles. E aí eu quero encerrar essa discussão. Ah, mas por isso que o senhor esteja hoje sendo perseguido por eles, porque o senhor não é de briga. É um estranho no ninho, quero me jogar no encontro das águas. Eu quero parar essa sereia, não é com medo, com nada não. É porque a sociedade não precisa disso, gente. As crianças, essa nova geração tem que olhar para a gente e dizer, porra, é isso aí que tem? É isso aí, verdade. Eu não vou me meter nessa coisa. As crianças, os adolescentes, as pessoas que estão nos escutando agora, as famílias precisam de trabalho, precisam realmente de leis. E a lei 14.164, ela vai exatamente proteger a mulher e a família. Vai ensinar os homens, ensinar os nossos filhos a tratar bem as mulheres. É isso que é o papel do político, é o que nós esperamos do político do Amazonas, que defenda as mulheres, que defenda a nossa região, que defenda mais ainda o nosso direito de permanecer no Norte, porque as pessoas querem tirar até isso da gente. Você vê que quando nós tivemos um problema aqui com as queimadas, o Arthur Vigílio não foi pedir ajuda para ninguém, nada mais, nada menos que uma inglesa. A Greta. A Greta, que foi ridícula, uma menina, que foi pedir ajuda para uma pessoa que nada entende da Amazônia. Então você percebe que é um político que, sinceramente, Deus me perdoe eu falar, o Amazonas não precisa disso, nós precisamos de ações. E que o voto desse político realmente venha impactar na nossa vida. Eu já chamei Arthur Vigílio para vir ter uma conversa com a gente, mas eu sempre o admirei como político, não tenho nada contra ele, mas algumas ações dele, desde que ele passou a ser prefeito no segundo mandato, com uma companheira que ele está, ele passou a dar uns surtos políticos que realmente não condiz com a atitude e história política dele. E acaba dando inúmeros problemas. Escândalos envolvendo a família dele, a família da Betinha, e aí você vê que no final nada te contribui como um eleitor e como um amazonense que realmente precisa. Vamos agora partir para algo que realmente nos interessa. eu gostaria que o senhor prestasse conta cara a cara comigo do seu mandato. Um ano de mandato como senador, o senhor fez duas leis, né? Essas duas leis estão realmente com o primeiro mandato, né? O senhor não está há 16 anos como senador, nem a hoje. E essas leis realmente estão impactando. Eu gostaria que o senhor falasse, em resumo, do seu trabalho como senador para quem elegeu o senhor, aqueles que realmente o senhor deve satisfação, e eles esperam que o senhor venha brigar sim, mas por eles. Vamos esquecer a tribuna, que eu sou assíduo na tribuna. Deu discurso todas as sessões e normalmente elas são defendendo a Amazônia, o Amazônia, a nossa região e a família. Tenho tramitando 29 projetos, tramitando. Um deles já está na Câmara Federal, que é para já aprovar na Câmara e voltar para o Senado, que é criando um programa de financiamento para quem quiser instalar energia solar e eólica no seu comércio, na sua casa. Seria o governo, via BNDES, financiar o teu empreendimento, o teu empreendimento, para que você coloque placas solares ou eólica na sua casa, a custo baixíssimo e a prazo longuíssimo. Esse já está para ser votado. Tem a CPI das ONGs, que está aprovada, pauta só ser instalada. Perfeito essa CPI. Vai ser importantíssima para o Brasil. E atingindo tanta gente, que é um problema sério. Então, nós estamos brigando para que ela seja instalada. Já foi aprovada. Falta instalar. Já tem dois anos, quase dois anos e meio nisso. Tem um projeto que está pronto para ser votado, já tem também um ano e meio para ser votado e não consegue, é taxar as grandes fortunas. Esse projeto de lei é meu, para taxar as grandes fortunas. Inclusive, está na Constituição, mas falta uma lei complementar, que eu estou colocando. O que seria taxar as grandes fortunas? Acima de 25 milhões, 1%, acima de 30 e tanto, 0,5% e lá para ser 1%. Não passa de 1%. Seria a forma desse pessoal retribuir o que recebeu. Porque o milionário, e é doloroso a gente ver alguém que está passando necessidade de defender o milionário dizendo assim, senador, ele venceu por conta própria. Eu acho que ele venceu, sim. Ele pode ter ido com honestidade, sim. Mas sem ajuda. Onde foi o aeroporto que ele desembarca? Onde é a rodoviária que ele embarca? Onde é o porto que ele embarca e desembarca? O banco da escola que ele sentou, a faculdade, o asfalto, a luz. Tudo é dinheiro da população através de impostos. Então, ninguém enriqueceu sem a ajuda do Estado. É mentira dizer isso. Você pode até nascer rico, mas o pai precisou. Então, a gente, é hora do milionário retribuir. Principalmente nesse momento de pandemia, de necessidade, que a gente tem que atender. Tanta gente passando. Eu te citaria a CPI das ONGs, lei de taxar grandes fortunas e esse projeto. Mas tem muitos outros. A gente tem 29 ao todo. Depois, eu gostaria de ter um tempo com o senhor para a gente prestar conta do seu mandato. É muito importante. Gostaria que o senhor viesse novamente conosco no podcast, que aí a gente vai poder conversar muito mais. E só para complementar, a gente falou, mas se você perguntou do trabalho, prestando contas, a gente já conseguiu, ainda agora eu estava vendo, destinar através de emendas 270 mil. Se eu errar por alguma coisa que eu não decoro, 270 milhões indicando. Dessas indicações, empenhadas, já foram 190, alguma coisa assim, milhões. Empenhada é o quê? Pronto para a prefeitura entrar lá, se cadastrar. E pagos, pagos. Ou seja, a prefeitura recebeu, através do Ministério, já pagou, já fez a obra. 91 milhões de reais. E eu quero lembrar para você que a nossa bandeira nunca será vermelha, sempre será verde e amarela. E até me emocionei muito com o senador Plínio Valério. Ele tem trabalhado muito e não precisa de barulho. Ele precisa acreditar no nosso país. Está do lado do presidente, acreditando em ações que realmente vão funcionar. Ações para as mulheres. Muito obrigada por fazer uma lei que vai beneficiar as mulheres. e eu creio que essa lei vai servir muito para os nossos descendentes. Nosso Brasil e a nossa pátria sempre será verde e amarela. Tchau. E aí